Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, preciso começar esse vídeo bem rapidão porque eu vou fazer uma trollagem com a minha mãe hoje, de novo né, eu já fiz esses dias com ela Seguinte, eu vou, eu tenho uma peruca ali que eu comprei e eu vou me vestir, achar uma roupa velha mano que na verdade o que acontece, ela foi buscar lenha ali no mato, é aqui pertinho que ela pega umas lenhas ali pro fogão a lenha né, claro né, óbvio, eu vou tentar ver se acha uma roupa ali e eu tenho que me vestir de um jeito que ela não me conheça mano, ela foi com a minha avó ali Você me ajuda aqui a achar roupa? Uhum, tem várias roupas velhas aqui dentro do paiazinho Galera, é o seguinte, dando uma pausa nesse vídeo, quero dar um recado muito legal aí pra vocês aproveitando que tá rolando Copa América aí, Eurocopa, Campeonato Brasileiro e várias outras competições de futebol do mundo Eu quero falar pra vocês da 1xbet, bom, pra quem não conhece a 1xbet é uma empresa de nível mundial e patrocinadora oficial do Barcelona, Liverpool e entre outros times de futebol do mundo E o mais legal de tudo é que também não há só apostas no futebol, tem várias outras modalidades aí pra você fazer seus traders inclusive tênis, beisebol, basquete, tem várias outras, inclusive tem até aquela corridinha de cavalo lá que eu não sei o nome, eu acho que é Cricket Então não perca tempo família, inscreva-se, faça o seu primeiro depósito e o melhor de tudo, utiliza o cupom promocional aqui do canal que você duplicará o seu primeiro depósito, ou seja, se você colocar cinquentinha, vai ganhar 100 100, 200, pode variar até 200 dólares no seu primeiro depósito Fechou família, dado o recado, bora lá pro vídeo Ó, achei uma calça aqui que dá pra mim usar, deixa que ela sai Essa calça dá pra mim usar, né? Sai, sai, sai Dá, aham Eu preciso achar um boné velho Boné tem um monte aí Nossa, boné tem um monte Acho que esse aqui Vou deixar um aqui Ó, esse aqui, ó, boné preto, né? Uhum Deixa lá O que que precisa agora? Uma camiseta? Uma camiseta Tem umas blusonas aí que eu... É, vamos ver se tem alguma coisa aqui, uma camiseta diferente Ó, tem uma... não, assim... Não, esse daí é uma calça Não varia, mas tá... Eu acho uma melhor aqui O que que isso aqui é? Um jaleco? Isso aqui só dá uma camiseta agora Essa dá certo Será que ela não vai reconhecer? Os braços, né? Vem, pega essa daí É, os braços, né? Na verdade Eu vou deixar essa aqui separada aqui Eu teria que ter uma camiseta manga comprida Uhum Não tem nenhuma comprida aqui Essa camisa aí ia ficar boa Vamos pegar essas três aqui pra nós testar É, qualquer coisa tu coloca uma Oi Saiu os cachorros A gente tá trancando ela ali porque ela tá de folia, né? Tá no seu Tá no seu Ei Eu acho que vai dar certo Eu preciso de um... Eu preciso de um que tem Ah, eu vi sua bota velha Bota, a bota velha Então vamos lá Vem aqui Me ajuda a me preparar aqui Tomara que dê certo, mano Eu acho que ela vai... Ela vai... É, só que ela tá com o machado lá Tem que cuidar bastante Ixi, ela vai dar uma baixada Não, dá não Porque ela não vai chegar perto Não, tem que cuidar Se ela tivesse que a espingarda Seria perigoso Mas ela tá com o machado velho lá Uhum Então, eu acho que tu tem que levar Não tem nenhum facão pra levar? Vou botar só aquele coisinha na cinta Uhum Família, eu vou cortar esse vídeo aqui A hora que eu tiver pronto aqui Eu volto com vocês Vou colocar a câmera na cabeça e vou lá Na cabeça não Vou tentar, tipo, levar baixado Pra ela não perceber Que ela percebe Mas se tiver uma câmera na cabeça Ela já percebe que ia trovar essas coisas Só que o que importa É que ela não pode me conhecer Se ela me conhecer já é Então eu já volto com vocês aí É, eu vou lá no mato Se tá elas... Tá filmando? Tá Ó, ó galera Ela não para de rir Desgraça Eu botei isso aqui pra ela não desconfiar do meu físico, né? Nem minha irmã que tava lá na casa dela não conheceu, né? Eu fiquei olhando pra ver o que que era Eu falei, olha o que será Família, eu vou tentar achar uma bainha de facão Botar aqui na cinta E vou ir lá pelo mato Pô, você dá pra me reconhecer? Nem um pouco Não dá, né? Elas não param de rir, Família Eu vou tentar achar uma bainha de facão E vou rapidão lá no mato Que ela já deve tá voltando Espera aí É muito estranho Olha lá roupa apertadinha Passa na porta Vai homem que eu já tô ouvindo Não vai ter Cara, precisava achar uma bainha de facão, Família Aí ia dar bem certinho Achei até uma cinta aqui, ó Eu ouvi uma bainha de facão esses dias aqui Perdida Meu Deus do céu, muito lindo Não, faltou a bainha de facão Não posso demorar muito também Ela não vai me conhecer assim, né? Nunca, na vida? Não, né? Meu Deus, Edson O pior é que o teu rosto combina com a tua cor Passou carvão na minha boca Meu Deus, olha a cinta O cabelo É o jeito O jeito de chorar, ó Deixa quieto, Família Se não vai dar certo Eu vou só sondar elas lá Mas vai com pau alguma coisa Porque senão elas não vão ficar com medo Pois é A mãe te dá uma machadada na cabeça Achando que é um Se eu pegar esse bagulho Isso Ai, isso aí ficou tão bom Esse aqui, ó Parece a faca da morte Vou tentar elas ficar com medo de longe Porque na GoPro não vai pegar bem E a hora que eu avançar pro lado delas Eu vou colocar a câmera Vamos ver Vou lá, Família Vamos ver qual vai ser a reação dela depois Ei, vocês não falem nada Qual é que vocês correm pra dentro da casa E se ela perguntar onde que eu tô Eu falo que eu tô tomando banho Fala que eu tô tomando banho, tá? Família é o seguinte Elas tão lá no mato Lá pra cima Eu vou desligar a câmera agora E vou ligar quando eu tiver lá perto A minha irmã não conheceu, mano Eu escondi tudo Até minhas mãos Eu acho que ela não vai conhecer, não Meu, então parece um imundice Eu não acho que ela não vai ter Eu acho que ela não vai ter Eu acho que ela não vai ter para mim elas estão passando ali embaixo olha lá 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 ela tá vindo correndo porque ela deixou minha avó pra cá olha lá ela tá chamando minha avó falando que tem alguém no mato com uma foice na mão olha lá 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 tá vindo ali a minha mãe só voltou por causa da vó a vó não é bom que ela não vai perceber que a mãe está falando que tem um homem gordo coisa mais feio do mundo escondido no mato com a força foi ser essa aqui só que a minha avó não posso fazer ela correr na caixa mas vamos ver a reação dela me ver vou chegar perto dela E aí é boa tarde a senhora mora aí eu moro lá para cima eu tô fugindo da polícia é e a polícia não vai é só me campeando por aí E aí é que dá para se esconder eu tava vendo tem umas outras ali também tem umas outras ali também tem umas outras ali também mais perto e naquelas casas ali eu acho que eles dão comida ali não tem casa lá tem só pra lá se nós moramos pra lá assim não tem casa nós não sabemos quem que é aham o senhor tem que ir pra lá então porque pra cá o senhor não se esconde porque pra cá a polícia vem pra cá a mais feiozinhos me acha as casas aí tem casa lá tem bastante casa e a gente que que já é metido meio com polícia já quem que é aquela muhela ah aquela muhela aquela muhete minha filha e a nós viemos buscar lenho cuidado mãe nós viemos buscar lenho cuidado senhor é eu vó é eu vó é eu é eu ah oi esse é toma uma bomba tadinha ah já agora porque você encargou nesse tipo vá lá então eu pedir comida lá que eu vim eu já assustei as duas foi assustado me ia lá eu já assustei a mãe lá na frente ela veio correndo porque ela falou deixa a mãe lá meu Deus do céu a mãe tá morrendo de rir ali meu família deu muito certinho eles tão também parece um gordo correndo meu Deus meu cachorro não faz nem para ajudar ele conheceu você ele conhece o cheiro Ai meu Deus Ai 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 Jesus amado Levante A avó, eu achei que a avó ia me pular Que senhor A avó achou a avó que saindo né avó Eu abracei ainda Eu pensei que é desse Gente dessa dona Eu falei que eu tinha fugido da polícia Ele disse que ele tinha fugido da polícia Agora muito gordo demais Você não conhece? Eu vi que estava com uma foice né Eu pensei quando eu andei um pouquinho Eu vi que ele desceu Joguei o pau de lenha lá né Daí ia ficar rodeando o tanque O buraco lá daí Um homem escondido aí com uma foice na mão O velho deu risada O velho viu ele atrás do pinheiro né A senhora falou eu deixei a mãe sozinha lá Daí eu saí correndo Pois é, eu deixei a mãe Eu deixei a mãe sozinha esperando eu no meio do mato ali E daí eu vi que ele subiu correndo por lá E eu vi correndo por aqui Aí eu vi ele ali né E daí os turmão do lobão caipora Conheceu ele de certo Senão ele tinha pulado Muito certinho Agora eu vou voltar lá nas meninas Até minha irmã ela se assustou Tipo não se assustou porque Na verdade ela me viu lá arrumando Mas ela não conheceu quem que era também Também não tem como conhecer mano Vou tirar um atômico com esse aqui Vou pegar a foice aqui Vou voltar pra lá agora Não pega cara, o gato não pega O gato virou em perna Galera é o seguinte Deu muito certinho essa trollagem aí Espero que tenham gostado aí Minha mãe mano é muito da hora fazer trollagem com ela Porque tipo a reação dela é natural É muito da hora Vocês não tem noção Já fiz bastante trollagem com ela Se vocês querem mais trollagem com a minha mãe Deixa nos comentários aí Que eu vou fazer Vou bolar mais coisas aqui Que eu tenho certeza Que ela vai cair Fechou família? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E é nóis, valeu teu próximo vídeo Fui Se inscrever no canal